No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma batalha entre Pokémons vs Digimons na Lucky Pixelmon Então fica até o final do vídeo pra conferir que esse vídeo ficou muito incrível Que eu tenho um desafio do like pra vocês, que é deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, desafio do like, tá valendo em 3 e 2 e agora com o trevinho Conseguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes que a gente vai fazer uma minissérie, mano Zerando o Pixelmon só com o Digimon, rapaziada, mano Então fica até o final do vídeo, que ficou muito legal Que, mano, tá muito incrível, sério, fica até o final do vídeo, deixa o like, galera Fica no vídeo Galerinhas, bem-vindos a mais um vídeo E hoje, mano, o trevinho que patrocinou esse vídeo Hoje, literalmente, eu entrei aqui pra gente gravar os vídeos, galera E o trevinho falou, achei uma coisa puxinha E, mano, ele achou um datapack simplesmente insano, galera A gente tá gostando muito de gravar, ver e até jogar Digimon, né E se eu falar pra vocês que esse datapack adiciona Digimon no Pixelmon, mano? Ai, que dano, hein? Isso é incrível, tá ligado, mano? Eu já vi uma galera fazendo esse tipo de vídeo, você sabia, trevinho? E eu nunca soube como eles faziam E... agora a gente sabe Descobrimos! Então hoje, rapaziada, vai ser um Digimon versus Pokémon na Lucky Pixelmon Fechou o trevinho, mano? Porque essa Ômega Block sai Digimon dela, tá? E tem até Shiny, tu viu, mano? Tem, ó, esse daqui é um Agumon Shiny Literalmente, é um Agumon Shiny E eles têm as ataques até diferentes Vê se tem um ataque diferente nele, viu? Ó, o meu Agumon, ele tem um ataque chamado Dynamite Kick, mano E um ataque chamado Sharp Claws Sei lá, mano É isso? Tá, é isso, beleza, né? Eu também peguei aqui, ó, o MetalGreymon, mano Versão editadona dele, tá ligado? Nossa Senhora! E, mano, a gente vê no mapa até No minimap aparece, tipo, a coisinha, tá ligado, dele O Agumon Galera, seguinte Se vocês quiserem Amanhã a gente pode começar uma minissérie De Digimon versus Pokémon Digimon aqui no Pixelmon, tá ligado, mano? Cês querem, mano? Imagina a gente fazer Líder de ginásio com o Digimon, mano Mas cair insano nesse negócio Então clica no botão de gostei E se inscreve no canal Pra gente chegar em 4 mil likes Que daí a gente faz Demorou, Trevinho, mano? Um Digimon versus Pokémon muito bravo E, Trevinho, só uma coisa É... Eu vou começar com o Digimon, tá? Tá, então eu vou começar com os Pokémon Então eu tenho um pack Pra pegar Pokémon É, pra pegar o time, fechou? Aí depois você vai com o Digimon E aí na última A gente faz uma mistura Pode ser? Beleza Vamos ver qual que é mais forte Vai, valendo, Trevinho? Bora Meu Deus! Já veio um Metal Greymon aqui, meu Deus Nossa, que louco, mano Olha o tamanho desse negócio É, um Metal Greymon muito bonito, mano E, mano É... Percebeu que ele... É, tipo... Mais modelado que o mod do Digimon? Uhum Podia ser assim? Ah, tem um Digimon aqui pra mim, né? Quero pegar ele Não pode pegar Nossa, ele tá mó bonito, mano É, eu vou deputar aqui O cara que criou isso aí Vai fazer uma parceira com o cara Que criou o mod do Digimon, mano Nossa, é, mano Meu Deus Ia ficar muito incrível, mano E tá incrível, tá? Imagina fazer uma versão do... Tipo, né... Do... Digimon Só que com o sistema de batalha do Pokémon, mano Que louco Ai, veio um Spectre pra mim Que pena, né, Trevão? Que pena Deixa eu ver Se veio mesmo Nossa Olha esse Pokémon Olha esse Pokémon não Olha esse Digimon que veio Eu não tô... Eu tô... Nossa Senhora Mano, tem uns que eu nem conheço, mano E, gente, aí o Trevinho A gente tá tão viciado De jogar o novo joguinho do Digimon Que saiu O Trevinho tá viciado É, é pior que isso é desde quando eu era criança, viu, mano Eu gostava, mano Eu... 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 Eu tô com... Nossa Senhora Olha o tamanho Desse Digimon Que louco Eu tava indo de longe, mano Meu Deus, mano Será que muda as tipagens, Alfinho? Mas eu não sei Eu não cheguei a ver as tipagens Ô, você não quer pegar um... Vou dar um Pokéfite, mano Que acho que é mais fácil Quer rebel, Alfinho? Não, não precisa não Deu um Pokéfite aqui, mano Só porque eu não posso pegar Pokémon Tá vindo uns Pokémon mó louco pra mim também, né Mano, eu vou colocar um efeito de rebel na gente 250 Coloca a trupa Pra não ficar aparecendo o negócio Já botei Tá, nossa Vem um Kyogre pra mim, mano Nossa Vem um Garurumon aqui, mano O Garurumon é o... É o Wolf do Digimon? Aceita, né Aceito Ele é um dos meus Digmons favoritos Mano, será que tem uma coisa? Hum Ok, Spawn Ah... 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 Não tem um... O Grubon é o Grubon É, mas tá em atualização Tu viu, né O final do mês passado Sim, mano Não, meu Deus Que coisa louca, mano Trevin, tá Vai, troca a rodada Ai, deixa eu ser esse Ô, dá um Pokéfite Que eu ia pra nós, Trevinho Na moralzinha, mano Não, tá difícil Vocês tão vendo, rapaziada Que eles tão entrando em Master Ball, mano Então, é literalmente um Pokémon, mano Sabe o que eu acho que tem muito no Digimon? Eles tem muita expressão, né Mó legal, né Eu gosto É que o meu coração ainda é de Pokémon É Pokémon, obviamente, Trevinho O meu coração ainda é Pokémon Mas eu tô gostando muito de jogar Digimon É que a gente tá na vibe, digamos assim, né Nossa, veio um Metal Garoumon pra mim Tô é o Garoumon É que, mano Eu não tenho essas brigas bestas também De anime, tá ligado? Trevinho É besta, é besta Não deve ter, mano Tipo, igual Dragon Ball e Naruto Mano, eu gosto dos dois Tipo, eu prefiro Naruto Só que eu gosto dos dois Não tem muito BO, não Tipo, Trevinho gosta de Dragon Ball Mas ele gosta de Naruto também Nada não Só que, mano, pisana, cara Já com o pisso é melhor, né Então, pro Wolf é melhor, tá ligado Nossa, mano Tem que ser lei, né Pra todo mundo Tem que ser bom Não Peguei? Peguei Mano, agora, galera Imagina a gente fazer uma Não 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 Vamos fazer um desafio, Wolf Zerando Pokémon só com Digimon, tá ligado Não, a gente pode fazer, mano Mano, eu vou fazer tantos vídeos esses dias Nossa 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 Porra que a da cidade já deu aqui Nossa senhora E aí, nesse mesmo lugar A gente descobriu outras coisas que tem lá, galera É, depois Vai ter uns vídeos aí, galera Vai começar a sair uns vídeos aí nessa semana aí Tá, Trevinho, dá um pouquinho aqui pra nós Por favor Nossa Sabe quem vem, Wolfinho? O Machina Dramon É, o boss, mano Ah, você não tem valor Tu olhou? Não Meu Deus O que? Dá a TP Deixa eu ver Não Ah, é o lendário Ele achou o lendário do Digimon E é Charme, tá? O que o Homem-Nemão é, mano? Deixa eu dar uma olhada, mano Aí tem uns tipos de venenoso É, quer dizer, vacina, tá ligado? De coisa, né? Que bonitinho que ele fica Não Mas eu vou falar a tipagem pro Thur Pra ele Pra ele se confundir na hora Eu acho Tipo, não Não expresse expressões, por favor Na minha opinião Eu acho que ele Já que ele tem, tipo Duas tipagens Ele é, tipo, meio que Dois rivais, tá ligado? Hum Acho que um Deve ser, o que? Lutador Hum E outro, talvez Metal, talvez? Eu vou chutar Não expresse essas coisas Cara, não vou falar nada, então Mas você teve uma boa teoria, tá? É Sério? Você tá parcialmente certo Ah, legal Aqui você é host party Mas você tá parcialmente certo Tá, é Quanto falta pra você, Tremim? Pra você abrir É, faltam uma pra mim só Mano, eu tenho muito Digimon, cara Eu tenho muito Digimon Dá um Hakaé, Tremim, por favor? Tá Agora o complicado é Qual Digimon, Muzá? Sei lá, mano Não colhe o chat, por favor O que? Piscina Cara, esse daqui dá pra usar Esse eu não quero usar Esse eu não quero usar Esse eu não quero usar Esse não dá pra usar Esse também não dá pra usar Essa dá pra usar Deixa eu trocar ataque Deixa eu trocar ataque Por que? Digimon pode trocar ataque, né? Ai, eu posso Você quer fazer, Afinim? Oi? Tem Digimon pode trocar ataque? Mas vai ficar roubado, Trevinho Mano Daí o outro O outro não pode trocar ataque A gente pode fazer um vídeo depois Trocando ataque, tá ligado? Mano Que? Deve fazer dois vídeos Cara, isso daqui é de turno, será? Não sei, velho Ô, também é difícil jogar com o Digimon, tá? Por quê? Cara, eu não sei quais ataques que os caras colocaram aqui, mano Tá maluco, mano Tá bom eu jogar com isso daqui Eu quero brincar em batalha Tô quase acabando, terminando Eu acabei e eu tô vendo aqui meus ataques, mano Cara, eu sei que vocês... Não pode usar meus ataques, né? Eu não posso Não pode, só eu posso Tá vendo? Eu sou o Prota Eu vou com esse daqui Deixa eu ver esse Esse daqui Não dá pra usar não Esse também não Tá Eu vou Assim, ó E aqui tem que decidir entre esses dois Cara, eu vou ver isso Uma coisa que não ficou mais em alta Que era tipo uma junção de Pokémon com Digimon Era o Bakugan, lembra o fim? Ah, é É que eu Não sou da época Não sou da época? É, só um pouco mais Não sou da época, né? Não sou da época, né? Já era grande Meu Deus, o que eu fiz? Tá, né? Podemos ir então, Trevenho, mano? Tá preparado aí? Nossa senhora, podemos, vai Vai 3, 2, 1 Zé de Garurumon Nossa, já começou bem Sei lá se começou por aí Você nem sabe, Trevenho Eu nem sei Mano, sabe o complicado? Não sei se o Digimon Ele é ataque físico Ou ataque especial também, né? Não aparece, né? Eu não vou olhar Não olhei também, tá ligado? Ah Tá ligado que é dragão, né? Eu sei lá Tá ligado que é dragão, né? Tá ligado que é dragão, né? Aham Não Tá ligado que é dragão, né? Fira Tá ligado que é dragão, né? Que essa coisa é? Nossa, mano Mano, você falou bem status, essa coisa Tu não viu bem status, né? Não sei o que é ver Não sei o que é ver, Trevenho, mano Daqui a pouco eu vi, por favor, mano Mano Vê daqui a pouco o business aí, por favor Ah, mas agora você aumentou Mano, diminui a tela, mano Imagina isso aí, Gigante Abax, não Nooo Fora que é do mais um vídeo? Ai Ai, mano Não tem nada de dano Vai salvar eu, hein Cara Eu tenho uns ataques que eu sei lá O que que faz, Trevenho? Ai Nossa Não, mano Vai, vai, Cartana Vai, Cartana Não, mano Nossa senhora, mano O Force Vidramon Não Você sai Não Tá certo Não, errei o ataque Nossa, vai embora Nossa, que Cartana, mano Meu Deus Sou mais rápido Sou o seu Eu tô me protegendo Tu tem o Protect em você, eu filho Não sei se tu percebeu E eu não percebi Tu nem sabe o ataque que tem aí É, eu não sei o que ataque faz, mano Tô bem perdido também Nossa, eu vou perder Eu não sei o que isso aqui faz Não perdi Meu Deus Não tirei a vida Paralizou Meu Deus É o último Meu Deus, mano Será que Não É seu último? É Não Vai, Dragon Brief Eu conto com você Não Era o último, Trevenho Era o último Mano Mano Tá, mano Tá 1 a 0 Pros Digimons Então, Trevenho Eu não faço ideia Tá ligado, mano Deixa eu ver É, não era tão forte não, mano Tipo É forte, é forte Tipo, ele tinha 330 de Special Attack É forte sim Mas não é, tipo Nossa Senhora Tá, Trevenho Agora você vai poder usar os Digimons E eu vou pra Só que eles vão ser ruins E agora eu vou pro Pokémon, beleza? Beleza Tá Agora eu vou no caminho que eu conheço Pelo menos os Pokémon, tá ligado? Boa sorte, Trevenho Pior que meus Pokémon nem vê tão bom, tá ligado? Mano, eu vou... Ah, já deixei ali, tá Ah, eu vou levar você, Garods Por que é que eu não venho nada? Mano, antes tinha vindo Digimon pra caramba pra mim, mano Nossa, nossa, que louco, velho Ah, agora não vem Digimon Não vem Digimon pra mim agora Não vem Digimon pra mim agora Tá, não vem, não vem não Ah, não Ah, mano, eu quero capturar, como é que eu... Pera, eu só vou entrar, eu só vou ir lá pra capturar, pera Mano, eu quero testar ele, mano Nossa, mano, que Digimon louco, velho Ai Nossa, o que que tá fazendo aqui, Luf? Nossa, que Digimon louco, velho, tá maluco, na moral É que eles desenvolvem mesmo? Tipo, evolui mesmo? Mano, a gente pode testar no final do vídeo que tal A gente pode dar uma testada Que literalmente a gente... Vale evoluir, né? Mano, mas tu evoluiu quando desmonteu? Ou não? Não, não evoluiu Tipo, tu pegou umas evolução anteriores, mas tu não evoluiu? É, se você quiser evoluir, pode evoluir Se você quiser testar alguma coisa aí, tá ligado? Nossa, Lufinho Tá bom, vou ficar à vontade, então Beleza, vou ficar à vontade Dá um... só um pouco aqui, por favor, mano Que... meu Deus Não, pera, pera Meu Deus Lufinho, tá vindo uns Digimon aqui tão louco, mano Tô te vendo? Tô te vendo? Era um Digimon aquilo ali? Era, mano Nossa, que louco, velho Mas... ai Nossa, veio um Greymon Shining, teve um? Nossa, Greymon? Mano, veio um Greymon Shining Nossa, e veio o WarGreymon... Não, War... É... Esqueci o nome dele, o WarGreymon Nossa, o caos WarGreymon é o Greymon da escuridão Nossa, que louco Ai, eu quero... Eu posso tirar isso do Shining, mano Porque eu quero ver as cores originales deles Do dois Posso? Pode, pode tirar, pode tirar Quero ver, né, tu? Eu quero ver Ai, o Toyagumbo, que bonitinho Nossa, mano Que bonitinho, cara Ah, mano Não, 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 mano Nossa, Legdramon Não pode? Você sabe dois Digimon, né? Não vale? O ferinho que me inspirou Vou brincar com esse carinha aqui Se ele vier ataque, né? Nossa! Rosimmon Não vale? Ah, não Mais um que eu vou ter que ir lá em cima Pra buscar Putar um Poké Kill? Não, não, não Nossa, que louco Tá? Tu viu? Não, eu tô vendo um que veio pra mim aqui, mano Tem uns que é muito absurdo, né? O Claude Sire, ganhei uma série esse dia A casa dele Não, não Eu descobri a fraqueza dele depois Era água Não descobriu Mas já viu que eu posso counterar isso? Com Water Absorb? Aham Literalmente ele tem Water Absorb O que? Literalmente ele tem Water Absorb Que legal Só que eu usei a Nauera Lá na Oh, é, eu vi Ai, que eu teria um Digimon, seguir É que eu não sabia Só no game Porque eu não sabia Acho que esse daqui É um Pokémon, né? Agora você sabe, né? Agora você vai lembrar, mano Acho que esse daqui É um Pokémon, né? Ó Não é não? Tô vivendo, hein? Não é não? Na última a gente pode usar todos Agora não Nossa A Lady Devilmon, Trevinho Aquele que me deu uma agoniazinha Oi? A Lady Devilmon, mano A Devilmon? Ah, o Pokémon novo vai rolar É, eu já acabei, Trevinho Você acabou? Tô Nossa, o Toyogomon Vou pegar esses aí, ó Não pode Dá um Hakai aí Você vai evoluir algo, mano? Mano, eu só vou tirar esses Shines Tá, então eu vou dar um Coinzinho Eu já volto Acabou, Senhor! Não Shine! Acabei! Veio muito! Mas, olha O que? Meu Deus! Isso que é loucura, velho Que gigantesco! Tá, podemos ir? Podemos! O que você tá falando assim, mano? Desculpa O cara é maluco, mano? 3, 2, 1, valendo Vamos pegar o Shlandon Tá, mano Isso tem uma cara de elétrico, mano Não sei o que faz, mano Vai! Parece que ele é o próprio Pokémon, esse ataque É, do Hyde Jump, o que que é? Tem alguns que tem os ataques do Pokémon Cara, esse Digimon que você tá aí parece um personagem de Hunter Hunter, mano É do gatinho lá do... Tá ligado, mas ele parece um personagem de Hunter Hunter Quem já viu, tá ligado Eu vou dar um Shadow Snake aqui só pra ir de base? Tá Que é prioridade? Tá O que que ele tá? Isso parece Mano, eu tenho que ir pela aparência, tá ligado? Que... Sei lá É a cara de... Normal Ah, ele é psíquico? Ele é Dark, mano! Nem eu sei o que que ele é, mano Esqueci de ver Ele é Dark, mano! Ah Flower Tree Nossa Mano Ai Trocou de... Ah, trocou, né? O Dracovic é roubado também O Dracovic também é roubado Tá Rosemont Ah... Vou continuar no coisa Nossa Nossa Nossa, ela tem Leaf Blade O Dracovic é o Dracovic é o Dracovic. 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 Não teve, mano? Não teve, mano? É... Acho que eu fui de base, hein? Nossa, ele é muito bom, mano! Esse aqui é muito bom, esse Digimon aqui! Quer ver... Nossa, mas o que que essa coisa aí é, velho? Sou mais rápido? Sou nada? Sou nada? E aqui eu sou mais rápido? Ou sou nada? Sou nada. Era o ultimo? Não, tinha mais um mano. Olha aqui. Olha aqui. Dá pra montar neles ainda. Desmontou muito forte. E mano, sabe o seu megamão meu? 200 HP, 275 de ataque, defesa 207, 306 de especial ataque. É muito legal, mano. Mano, eu tive muito azar também, não peguei nenhum andar. Pena que esse aqui não veio ataque, mas olha esse aqui. Vai pra cima. Meu Deus! Tá, agora que a gente pode misturar os dois, beleza mano? Pode pegar os dois. Que parece que o Digimon já ganhou, tá ligado? Tá, eu dei muito azar também, não peguei nenhum andar, sabia? O único plenário foi o Marshadow, mano. Gostei do Digimon, né? Eu não. Não prefiro Pokémon. Por que não? Por que? Porque eu prefiro Pokémon, vou tirar. Vou tirar? Não pode ganhar, né filho do meu Pokémon. Vai, valeu, Tremil. Bora. Cara, eu dei... Será que eles vêm naquela look grandona também, ou filho? Ah, pera. Ai, que eu vou fazer besteira. Que que você falou? Será que vêm naquela look grandona também? Não sei, devem testar depois, tá ligado? Tem que ir na parte trocada também, Tremil. Nossa, imagina. Nossa, seria muito louco, mano. Seria muito louco mesmo. Uh, mais um vídeo, né? Uh, vamos lá, né? Eu vou fazer muito vídeo. Meu Deus. Meu Deus. A galera que eu vou focar nos Digimon de novo, né? Não vai. Relaxa, coloca o regra. Não pode. Ah, foda. Que regra tu vai colocar? Eu penso na hora, relaxa. Não, mas eu tô falando agora. Não, agora pode usar o que quiser. Então, eu posso usar o Digimon? Pode, pode. Pode usar o que você bem entender. Se você usar Digimon, Pokémon, né? Não, eu tô falando. Na série eu vou pôr uma regrinha, né? Pra galera só não usar um ou outro, tá ligado? Pôr uns limites nos meus amigos, senão eles não têm limites. Quem não tem limites? Você e o Xará. Você principalmente. Por que eu não? O Xará principalmente? Você principalmente. É, quando o Xará vê esse aqui, mano... O Xará que não viu ainda, mano. O Xará que não viu esses módulos de... Ai, eu tive esse Greymon no jogo, mano. Só que eu não gostei dele. Por que não? Porque aquele Greymon que tem uma cauda. Não sei se é o nome dele, mano. É o... Ó, vou capturar ele e vai mostrar. Ele é o... Calma, 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 calma. Ele é o Mega Dramon pra mim, mano. Mega Dramon? É, eu não gostava dele. Ah, agora veio um monte de lendário, né? Mas tu gostava do Lobão Azul lá, né? O Grandão. Qual? O Garurumão? Ai, veio aquele... Aquele rosinho engraçado, mano. Que parece um cachorro voador. O Garurumão rosa. O que? É uma bonita. Cobalha, mano. Cobalha, mano. Nossa! Esse aqui parece um Lackerson aqui, mano. Juro pra você. Vou pegar... Sei lá, eu tô capturando, galera, mano. Depois eu vou ver o que que veio atrás e o que que não veio. Meu Deus. Tem uns que voam muito rápido pra cima, né? Meu Deus. Tem, mano. Eles saem voando muito rápido. Tá maluco? Que isso? O que? Não, acho que eu não tive esse, tá. Mano, eu tô vendo que a maioria que vem aqui é o Finho. É forma que nem tem no nosso Dimons Pan. Muito avançado, né, Trevinho? É, dos no... Ai, o... Mas esse tem o Exo Vimon, mano. Que legal. Que bonitinho. Que bonitinho, cara. Tá, mano. Tô quase acabando, Trevinho. E você? Falta 27. É, meu bota 15. Tá de boa. Foto é bom! Meu Deus. O que? Não saiu voando. Tem coca-rola, não é certeza, né? Deixa eu pegar a counter, né? Ah, eu vou... Eu vou pôr no Game Mode aqui, rapaziada. Só pra pegar esse Pokémon, mano. É que eu sei que disse, Finho. Eu não perdi por mim. Você é um... Hum, então não pode usar. Vai dar por aqui. Hum... Não perdi por mim. Hum... 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 Para, né, Finho. Hum... Então não valeu. Nossa, Pokémon, velho. Toma. Salaz... Cobalho, né? Ah, mano. Ha, 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 ha. Que valentinho. Tem um Vermon Shine aqui. Ele é vermelho? Ele é meio... Sei lá como que é essa cor. É meio que um salmão, Trevinho. Tá ligado, mano? Mano, que bonitinho, cara. Meu braço. Que louco. Deixa eu levar a cheirosa, aquela forte. Tá, acabei, Trevinho, mano. Já acabei aqui. Tá vendo meus ataques, já? Já é? Tá, mano. Vamos... Vamos separar o que a gente vai usar. E aí, bora pra última batalha. Tá, já tô vendo que você pegou um Digimon. Um Stingmon. Ah, esse bom Digimon é legal. Eu tô com dois Digimon. Dois Pokémon, Trevinho, na Faresa. Só. Eu não estou sem um, mano. Porque... Eu quero... Eu gostei. Tá, vamos lá, então. Vai. Três, dois, um e... Valendo! Bora lá. Valeu. Nossa. Greymon. Zack Greymon. Versus Lydramon. Cara... Tô mais rápido, né? Vamo ver. Não, mas não tinha muita vida não. Deixa o Burner. Ahn... Isso aqui é bom? Esse cara não sabe os ataques, tá ligado, mano? Mano, eu vi que tem muitos ataques que levam pra outros ataques, tu viu, Finho? Calma, eu dei a Void num Dragon Claw, mano? Sério? Vou de base... Eu nem sei a parte do meu, mano, mas olhando em mim parece dragão e metal, né? Mano, não sei, mano. Parece um metal. Tá, vou usar a Cheirosa, né? Pra ter um Pokémonzinho aqui ainda. Nossa. Ride of Kick. Vai, Cheirosa. Vai, Cheirosa! Vai, Cheirosa! Puto dano, Cheirosa. Nossa. Que bicho forte, mano. Imperial Dramon. Ah, esse é a fusão que a gente pode... Que a gente pode evoluir lá, não sabia disso? Hum, que louco. Tá. E lembra que cada um deles tem umas habilidades diferentes, né, Finho? Mais ou menos. O que é esse ataque aqui? Eu não sei o que faz. Ah... Acho que eu vou perder aqui. Não morreu? Não. Ah, tá. Agora foi. Nossa. Eu peguei errado, hein? Eu não sei o que os ataques fazem! Vamos ver se... Da Void. Vai, vai, vai. Da Void, vai! Eu não sei o que os ataques fazem! Mano, meiço como samurai, dragão, power ranger. Sei lá! Que que o ataque faz, mano! Hum, zeisse! Hum, zeisse! Hum, zeisse! Te mataram. Olha o meu láteis aqui, mano! Meu láteis! Pelo menos ele não tá crowned Vamos usar isso Ai? Ai, não afeta, mano Então isso é fantasma P por cento, já que não afeta Não vai afetar, é fantasma Vai lá Tá Nossa, é o Minimon, velho Versão alterada Cara, será que isso afeta? Será que isso afeta? Tá Nossa Ele é forte Ele é bem forte Nossa, acabou O que tem aí? Steammon, mano Sei lá Mano, ele é o tamanho do pé do teu Timon, velho Vai dar uma pisada E vai destruir, mano Olha lá Pisou no meu Digimon Ganhei Ganhei, Nelfio Ganhei O que? Muito bom, Nelfio Porque só muito bom Pode sair no Digimon Pode sair no Pokémon Eu ainda ganho Protagonista, Nelfio É, tá vendo aqui É que tá a protagonista Tá vendo a gravatinha aqui? É, tá vendo o tênis? O seu tênis vai vermelho É, sim É vermelho desbotado Porque parece que tem amanhã Se amanhã o trabalho chegar Com a skin dele Com o vermelhão, mano Já tá ligado Sabe o que mais eu tinha? Tinha mais um Digimon Caraca, olha isso Nossa, é o... Victor Greymon É o Ar Greymon Só que com a espadinha lá, né, mano Nossa, ele é muito louco Isso daqui era fogo e lutador também, mano E, mano, olha as habilidades, mano Victor Star Isso não existe no Pokémon, rapaziada Ele busca o ataque dos aliados, eu acho Ó, Shareforce Exist Que eu tô ligado Hypercure Tem as habilidades novas, Trevinho Mano Tem as habilidades novas, mano É, uuuh, né, filha Pra cada vídeo Imagina, filha Com aquela Master Look Vim com essas habilidades novas, tá ligado Vamo Pega lá, Master Look aí, Trevinho Vamo ver só pra ver se dá pra fazer o vídeo, mano Vamo ver o que é considerado lendário pra eles, Trevinho Coloquei, coloquei Aí, ó Ah Blaster Imagina Ó lá, ó lá, ó lá, lendário Ó, ó lá Nossa, galera Pega ele pra ver se ele tem o ataque trocado, Fim Tá, é Pega um Metal Greymon aí, normal Vê se ele, vê que, 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 que ataque que ele vem Ah Nossa, dá pra fazer um vídeo nervoso, hein, galerinha, mano Nossa Tá, peguei Deixa eu Ele aqui, cadê É esse Nossa, vem mesmo, mano Digimon da Master Look, Fim É isso ou é isso Ah, aqui, ó, Trevinho Ele vem, ele é fogo e steel, né Ele veio psíquico e voador os ataques Galera, se vocês quiserem, mano A gente pode fazer esse vídeo, demorou, mano Então deixa muito like aqui embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Até o próximo vídeo Tamo vocês Tchau 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 Tchau